E eu queria falar para vocês que não precisa esperar a final da apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode escrever lá no chat, que eu vou responder na hora. Eu gostaria que fosse um webinar bem interativo, então a gente pode até sair um pouco fora do tema, dependendo das perguntas. Então eu estou aberto, fico à disposição para qualquer tipo de dúvida ou problema. Então eu vou começar esse webinar sobre um problema bem grave aqui no Brasil, no mercado brasileiro, que é a conversão de pagamentos. Portanto, eu vou tentar ajudar vocês a melhorar a conversão e a receita do seu e-commerce. Provavelmente vocês perceberam do meu sotaque que eu, na realidade, não sou brasileiro. Eu sou italiano. Eu converso em português porque minha mãe é brasileira, então desde pequeno ela conversava um pouco comigo. Vim melhor do Brasil ano passado. Aqui é um pouco sobre mim, já que vocês vão conversar muito comigo, eu vou ficar conversando e bom vocês saberem quem eu sou. Eu estudei na Itália, na Austrália, na Inglaterra e hoje em dia eu trabalho aqui no Brasil para a MindPag. Eu sou da área de marketing, mas também gerencio algumas contas importantes aqui para a Mind. Meu objetivo na Mind é analisar transações com regularidade, nossos clientes mais importantes, tentar focar em o que está acontecendo, qual o problema deles, porque tem muitas transações não autorizadas, muitas transações recusadas, a fim de achar uma maneira de se prevenir e aumentar a conversão de pagamentos. Então, fico todo dia olhando transações, ligando para a célula, ligando para a rede, ligando para a estrada. A gente vai entrar mais no detalhe dos adquirentes, todos os players do mercado, mas enfim, acredito que a maioria de vocês são lojistas ou de varejo online, que possuem e-commerce ou uma plataforma, se estivesse a usar algum termo, se alguma coisa vocês não conhecem, por favor escreve no chat para eu explicar na hora, eu só não quero ficar explicando tudo para não ser repetitivo, mas eu fico aberto para qualquer tipo de dúvida. Então, agora a gente vai trabalhar pela MindPag, uma empresa que é um gateway de pagamentos online, a gente vai entrar mais no detalhe mais para frente. E eu gostaria, em primeiro lugar, contextualizar, fazer um pouco de contexto. A gente, hoje em dia, eu estou aqui no Brasil, então eu estou muito por dentro do mercado brasileiro. Provavelmente vocês já sabem, só que eu gostaria já de evidenciar mais uma vez que o comércio brasileiro, o menino físico, está indo, os indicadores com o balanço da economia, divulgados pelo menos pelos órgãos oficiais, apresentou uma situação bem negativa em muitos dos principais setores. Todos esses dados que eu passei, eu peguei no IBGE, do Instituto Brasileu de Engenharia e Estatística, e mostram que a indústria e o comércio sofreram uma grande queda no desempenho. Realmente, também o PIB do país cresceu menos, o crescimento de 2013 e 2014 foi bem menos menos que o crescimento de 2012 e 2013. Enfim, a gente está percebendo que no comércio, no mundo físico, o Brasil não está indo muito bem. Paralelamente, eu que trabalho no e-commerce, a gente está vendo uma situação muito diferente. O comércio setor cresce em uma taxa muito alta, aqui eu coloquei que o cresce em uma taxa de 25%. Para ser mais preciso, em 2014 a 2015, vai ser de 24%, uma média de 25% cada ano, que é uma porcentagem realmente muito fora do padrão, se a gente pensar com respeito ao comércio no varejo físico. Sem incluir que no comércio da feira, eu não coloquei conta de taxa de juros, a inflação, a inflação, o nível de endividamento dos consumidores, que realmente eles preferiam. Está um pouco ruim o volume? Música de fundo? Deixa eu tentar melhorar um pouco. Melhora um pouco se eu começar assim. Eu realmente... Muito ruído. Tá, vou começar mais assim de perto. Por favor, feedback sobre a... Ótimo. Obrigado. Obrigado pelo feedback. Então, desculpa aqui essa interrupção. Eu estava falando que, sem contar no comércio brasileiro, a dívida dos consumidores que preferem sair da inadimplência que fazer novos investimentos. Isso para muito a economia brasileira, do lado físico. Igual eu estava falando, no varejo online, a situação é outra, o número de pedidos cresce todo ano, o tipo de média é bem alto. E o Brasil, no mundo, é um dos principais mercados de e-commerce. Eu, por exemplo, que venho da Itália, realmente o e-commerce não é tão utilizado. Eu não vou falar que não é tão evoluído, porque a gente vai entrar mais no detalhe do e-commerce brasileiro, porém não é tão utilizado. Tem vários variáveis, vários fatores, como vai estar em um país bem menor, é um país onde o comércio é muito por lojas familiares, então tem grandes cadeias de lojas, então o pessoal prefere descer e ir na lojinha, tem menos perigo também de fazer grande compra na rua, várias variáveis, claro. Porém, o Brasil, realmente, no ranking mundial, aparece como décimo lugar, só na frente à Rússia. E as projeções são o que vai passar à Rússia em poucos anos. Tudo está crescendo aqui no varejo online, transações via smartphones já crescendo 9% com respeito ao ano passado, enfim, está crescendo muito e a gente tem muitas projeções positivas para isso para o varejo online. A gente percebe esse destaque, um dos fatores de sucesso a gente pode ver no desempenho das lojas nas datas comemorativas, como por exemplo, Black Friday, é um evento que o Brasil começou a utilizar, como criou depois do sucesso nos Estados Unidos e, se vocês podem ver nesse slide, o crescimento absurdo, 2012 foi transacionado um valor de 243 mil, 2014 passou de um bi, passou de um bi, realmente, a gente espera um crescimento de 2015 de 2 bi, pessoal, realmente, vocês estão ouvindo uma música de fundo, eu não lembro que seja algum problema com a conexão, na realidade, porque eu estou em uma sala vazia, vou tentar conversar mais devagar e mais partir do computador, provavelmente é um microfone, será, sinal falha, eu vou tentar começar um pouco mais de divulgar, pode ser que isso ajude e realmente não tem, eu vou tentar tirar aqui, melhorou assim, você, ok, então, também que para alguém está melhor, para alguém está pior, o, então, a fonte de informação, eu, eu acho que eu coloquei a referência no final do, das slides, mas a maioria das informações, e eu aconselho todo mundo que tem um e-commerce, é se afiliar a e-bit, e-bit, é um site, ele traz muitas informações, normalmente eu sempre verifico lá, ou no portal e-commerce Brasil, eles também tem um Atlas lá, você pode colocar no portal e-commerce Brasil na busca Atlas, e tem várias informações lá também, ou também no site da IBGE, que é um Instituto de Estatística Brasileiro, e eu pergunto, essas são as minhas três fontes mais, mais importantes, de nada, é, então, é, isso, então, a gente percebeu que aqui no Brasil, dia de festividades, como na ativa, como o dia das mães que acabou de passar, o Becfrag é um dia onde tem muitas transações online, e por isso que a gente tem umas projeções muito positivas, pelo e-commerce, pelo e-commerce, a gente, como vocês podem ver na slide, não quero ser repetitivo, então, vou tentar falar outras coisas, o Banco Central prevê que vai ser muito, vai continuar um pouco piorando o mundo, por todos os motivos que eu já falei, como juros, interesse, enfim, e o e-commerce vai crescer, então, a gente tem que tentar entender como é que a gente pode melhorar o nosso, o nosso desempenho online, porque tem muito pra poder ser explorado nesse país, eu acredito muito no Brasil, é, muitas das pessoas que eu encontro no meu dia a dia me perguntam, por que você foi melhor da Europa, por que você tá melhor no Brasil, a gente tá querendo sair daqui, claro, o Brasil tem muitos problemas, tem muitos lados negativos, tem muitos lados positivos também, eu, pessoalmente, tenho também um caráter pessoal que eu tô aqui, eu gosto desse país, mas também eu acredito muito na economia do Brasil, especialmente no e-commerce, é, é um setor que evoluiu rápido, vocês sabem que até 2010 era muito, é, um pouco atrasado, é, especialmente também na cadeia de pagamentos, é, você sabe que tinha um buopólio, Cielo e Rede, você podia aceitar, Cielo só, aceitava Visa, ninguém, outra pessoa, ninguém, outra, de que a gente podia aceitar essa bandeira, e Rede aceitava Master, então, você tinha que ter os dois, ou a mercado foi abrindo, outros players foram entrando, e a gente tá melhorando, a gente tá aí, tá chegando um ponto, um dia, que o e-commerce brasileiro vai ser eficaz, igual o e-commerce americano, eu tenho certeza disso. Então, é, quais são os meus pagamentos mais importantes, os mais utilizados hoje são cartão de crédito, boleto bancário e Debt Online? É, provavelmente vocês já sabem isso, eu, mais de 80% das transações são feitas com cartão de crédito, é, o resto do boleto, uma pequena porcentagem Debt Online. A gente vai entrar bem no mérito, de porque isso acontece. Hoje em dia, eu, que trabalho no mundo de pagamentos, em primeiro lugar, aconselho o cartão de crédito. O cartão de crédito é o meio de pagamentos que tem a melhor conversão, é o meio de pagamento onde o logista tem o maior controle, porque o processo fica no controle dele, também se tem outros players, a gente vai entrar mais ou menos depois, mas, todo o processo é real-time e é feito no site. A diferença de Debt Online e boleto bancário. Então, antes de começar a entrar em tudo, aqui é só para esclarecer um pouco como funciona o cartão de crédito. O cartão de crédito, você, é um fluxo onde tem o coger, o cartão de crédito. Uma atividade. Ele vai entrar no artigo, eu, o cartão de crédito, o cartão de crédito, o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é um adquiridos, de fuso, porque o Bradesco está concedendo essa bandeira para a classe C, e depois tem a Max, que representa também o 4%, mais ou menos, é uma bandeira que só a Cielo hoje em dia está processando, igual eu falei, essas bandeiras vão ser processadas por toda a gente crente, vai ser um passo de cada vez, mas os bancos estão abrindo a mão para isso, porque não é possível ter uma concorrência assim desse tipo, você tem que ter todas as adquirentes. O boleto bancário funciona com os bancos, claramente, os bancos mais conhecidos aqui no Brasil vocês conhecem, eu que trabalho na cadeia de pagamento, eu tenho muitas requisições para Itaú, que para a tecnologia é um dos melhores, eu sempre aconselho, o Bradesco também é bom, nem claro, eu tinha problema, e também o AgCBC é muito bom. Então, eu vou aumentar um pouquinho mais no mérito da conversão, porque esse aqui é o tópico de hoje. Então, em primeiro lugar, é necessário fazer uma diferenciação sobre o tema de conversão. Quando a gente fala conversão, acredito que tem lojista que pensa em um tipo de conversão e outros pensa em outro tipo de conversão. Eu dei uma nomenclatura muito diferente, eu vou chamar uma conversão de conversão de audiência, ou conversão de compras, e a outra conversão de pagamentos. O meu objetivo hoje é explicar como melhorar a conversão de pagamentos. O que seria a conversão de audiência? A conversão de audiência é com quantas pessoas, realmente, acesse o seu site. Quantas pessoas, diariamente, são bem, consultar o catálogo, são usuários registrados, e vai para realizar a compra. Então, você consegue convertir, você recebe 100 pessoas, e você percebe de 100 pessoas, 20 vai para finalizar a compra, vai para o checkout. Então, essa sua conversão é a sua conversão de audiência. Quantas pessoas você colocou, deu vontade de transar a compra. E o que que definiu essa conversão? O seu site é bem feito? É simples de entender? O catálogo é interativo? Você investiu em publicidade, marketing? Enfim, atrair as pessoas. É muito do lado de marketing também. E também ter um site simples. Realmente, eu estou falando essa coisa de site simples, pode parecer uma bobagem, entre aspas. Mas não é. Não é. Eu converso todo dia com os clientes. Eu até estou vendo aqui usuários que eu acredito que eu estou reconhecendo porque são clientes da Mundi. Porque eu já passei muito tempo no suporte. Eu já conversei com muitas pessoas. Eu vejo que, muitas vezes, o que é óbvio para a gente, não é óbvio para outras pessoas. Então, eu sempre falo isso. Sempre pense que o que é óbvio para a gente, não é óbvio para outras pessoas. E depois, a conversão de pagamentos. Isso que a gente, a MundiPak, que é um gateway, tenta melhorar. Porque a gente não entra no desenvolvimento do seu site. A gente processa os seus pagamentos. O que é a conversão de pagamentos? É quando uma pessoa que realmente tem a intenção de comprar, vai para finalizar a compra, clica finalizar o pedido e a compra vem recusada por algum motivo. Essa é a conversão de pagamentos. É quantos realmente pedidos, que é o santo grau, a gente pode falar, é a coisa mais importante no site, que a gente fica procurando mais pedidos, mais informações, mais dinheiro. É quantos realmente vai entrar na sua conta, vai aparecer na sua fatura. Essa é a conversão de pagamentos. É isso que hoje estou querendo dar dicas para você melhorar. Então, vamos começar no conceito de conversão para cada meio de pagamentos. Igual eu falei, hoje em dia, o que eu aconselho é o cartão de crédito. Se vocês fazerem uma análise mundial, por exemplo, se eu pensar na Itália, onde eu estudo muito nos Estados Unidos e eu conheço bem a Itália, que é o meu país. Realmente, na Itália, se nunca vai ver alguém fazer uma transferência bancária ou pagar com boleto. A gente paga só com os cartões, que são de crédito ou de débito. É tudo mais simples lá, então é verdade que aqui no Brasil é um pouco mais complicado tudo, a gente pode comprar um cartão de débito na venda de revista, carregar e efetuar a compra. Claro, eu sei, aqui a gente está evoluindo devagar. Porém, o baleto e o débito são bem de pagamento de aspas jurássico. Eu sei que os lojistas falam, ô Matheus, eu prefiro ter mais meia pagamento disponível no meu site, porque assim eu consigo converter mais. Ok, eu posso falar que de um sentido você tem razão, você dá mais disponibilidade para o seu cliente, mas realmente eu fico analisando o dia inteiro conversões. O débito, você risca muito de perder o seu cliente. Por quê? É um processo longo e complexo. Eu, pessoalmente, fiz a minha primeira, tentei efetuar a minha primeira compra aqui no backdoor online aqui no Brasil, algumas vezes no prazo. Eu tenho um banco Itaú. Eu queria comprar o ingresso de um show. Aí eu não tinha ainda cartão de crédito aqui no Brasil, não queria pagar o de boleto, porque eu queria fazer da minha casa e eu falei, beleza, vou pagar um de transferência. Em primeiro lugar, o lojista tem que ter todos os bancos, porque a taxidência fosse feita só no mesmo banco. Então tinha Itaú e o lojista tinha o ingresso .com, não lembro do site, tinha Itaú. Então tá ótimo. Fui perfeitar a compra, finalizar a compra, fiz o pedido e tudo. Aí eu falo, ah, você tem que instalar o guardião do Itaú. Beleza. Aí eu fiz, instalei. Então, enfim, não vou entrar no do Itaú, provavelmente vocês conhecem. O meu ponto é que foi um processo muito difícil. Eu tive que baixar, eu tive que ir no caixa automático, desbloquear o meu computador, meu dispositivo. Eu voltei. Quando eu voltei para efetuar a compra, eu tive que recriar o pedido e já estava na dúvida, será que já foi descontado o dinheiro? E tudo cai na desconfiança, porque hoje em dia o e-commerce, o problema também no Brasil, é que as pessoas não se sentem seguras. Eles não se sentem, será que a compra já foi feita, não foi feita? Será que vai ser descontada na conta? Para quem eu vou ligar? Para quem eu vou reclamar? Liga para o lojista, que liga para o adquirente, que liga para o gueto, que liga para a bandeira. Enfim, fica uma coisa muito complexa. Quando eu voltei para casa, o preto que tinha instalado o guardião, tinha que desbloquear o token via SMS e tive que voltar no caixa automático. Enfim, em conclusão, eu desisti da compra. Realmente eu desisti. Então, eu percebi que muitas vezes eu não consideraria de colocar o data online, porque você arrisca que um cliente frustrado vai embora do seu site, entendeu? Sem pensar que, então, cria uma confusão no cliente, vai redirecionado para a página do banco. Então, pois é, é isso. Eu só contei uma vez comigo e, cara, realmente eu falei, é muito complexo, não quero pagar assim. Então, por isso que eu falo, se você quer aumentar sua conversão, eu acredito que seja uma boa ideia ter mais dinheiro de pagamento possível, acertar todas as bandeiras, ter todas as adquirentes. Vocês têm que ter tudo, mas pense bem, pede para o seu gueto, pede para o seu subadquirente analisar a conversão. Olha se está valendo a pena manter o débito online. Essa é a minha primeira dica. Depois tem o boleto. O boleto, eu, quando cheguei no Brasil, eu considerava o boleto também um bem de pagamento um pouco jurássico. O problema do boleto hoje em dia é que realmente não é uma compra em tempo real. Então, o que que agora a gente tem algumas manhã de segurança? Esse é um problema grave aqui, a gente também percebeu isso. A gente agora está, a gente realinhou com o nosso pessoal de TI, essa solução da multipag, eu vou falar para o nosso lado como é que a gente se preveniu, não sei se todo mundo está olhando o chat, aqui a Ana Cláudia, falou que tem muito problema de produtor, ele altera a conta, o código da conta. Então, a gente cria um jeito de gerar o boleto em file ou imagem. Não sei se você tem conhecimento, mas para a imagem, você não pode alterar ele no código. Então, dessa maneira, eles não podem redirecionar, não podem alterar o número, a linha digital do boleto, a fim de direcionar o dinheiro com outra conta. Então, pede isso para o seu gueto, pede isso para o seu subcrediente, fale, eu quero o meu boleto e fale imagem, porque assim eles não vão poder alterar. De qualquer forma, igual você falou, Ana, é também sujeito ao perigo de fraude, boleto, não é em tempo real, você está muito na mão, fica na mão do consumidor, que muitas vezes tem muitas preocupações e esquece de pagar, tem que digitar a linha, o código pode ter erro humano, esquece de o vencimento. Muitas pessoas acham que pagam depois, realmente isso não é tão óbvio. Eu sei que os lojistas, vocês estão mais acostumados a mexer como é de pagamentos, muitas vezes você dá alguma coisa por óbvio, mas se eu posso dar alguns conselhos, que é a minha experiência no mercado, para aumentar a conversão de boleto, em primeiro lugar, tenta sempre destacar o botão imprimir o boleto. Precisa de um call to action, a gente chama, precisa ser bem claro, não coloca muito banner no site, coloca bem um site bem limpo, bem clean e coloca um botão bem grande para eles entender que eles têm que imprimir o boleto. Não comunica tipo, fim do processo, o dito foi finalizado, obrigado, coloca antes o botão imprimir o boleto, porque muitas pessoas acham que já está tudo concluído e pode ser que o boleto chegue a via e-mail, ou chegue depois, e ficam aguardando, você fica travando a mercadoria, os produtos, então seja sempre bem claro quando é boleto. Aconselho também, é sempre uma boa ideia, criar uma blanche exclusiva para pagamento de boleto e sempre ofereça uma outra alternativa para pagamento online. Seria legal também, se você é um lojista com muita demanda, criar um sistema, desenvolver um lembrete para, com o fim de lembrar, lembrar o comprador sobre o vencimento do boleto, essa é sempre uma boa ideia. Então, venda perdida, é isso mesmo, gente, perde a venda porque não lembra, imprimir, esquece o vencimento, então, eu sempre aconselho a coisa, vocês têm que ter o controle, vocês têm que ter o controle dos seus pagamentos, por isso que eu acredito, não dá para não ter boleto bancário hoje em dia, eu sei, não dá, é muito utilizado, então, para o débito eu aconselho a não ter, sou sincero, mas depende de vocês. Para o boleto eu aconselho a ter, porque tem muita demanda, porém, tenta ser o mais claro possível, tenta ficar bem atrás do seu consumidor, para evitar perda de venda. Agora, vamos entrar um pouco no tópico mais importante, porque a maioria no mercado, que é a conversão de cartão de crédito. Só para te apresentar alguns números, no Brasil a conversão de cartão de crédito hoje em dia é 70%, nos Estados Unidos é 92%, então, claramente, eles têm mais anos de mercado, têm muitas boas práticas de mercado, então, enfim, a gente pode entender essa diferença. Porém, isso não é um justificativo, é importante o Brasil, nós, logistas, nós, emprego do mercado, lutar para aumentar essa média, e esse é o objetivo da Mundipag, que eu não vou entrar no método da minha empresa agora, porque acredito que o tópico agora é entender como é que qualquer um pode melhorar a solução dele hoje. Qual o problema mais grave do cartão de crédito? Que eu evidenciei, eu fiz algumas pesquisas online, mas a maioria dos dados que eu tirei, eu quero evidenciar isso, a noção de números, o porcentagem que eu peguei de institutos estatísticos, as motivações são coisas que a gente analisou aqui, eu, junto com a equipe de BI, de Business Entred, com nossos clientes, com nossos mercados, a gente tem mais de 30% do mercado, então, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu vejo isso no dia a dia. O problema do cartão de crédito é ineficiência na cadeia do mercado de pagamentos, infelizmente, aqui no Brasil, tem ainda muito problema de baixo limite nos cartões, eu recebo muitas transações recusadas por saldo insuficiente, indisponibilidade das adquirentes, time-out, sabe? Hoje em dia, não tem muita estabilidade ainda nas conexões com os estabelecimentos e com todos os estabelecimentos financeiros, né? Com adquirente, bandeira, banco. Isso é normal. Em e-commerce, é porque a gente não percebe, a gente percebe depois. Mas eu acredito que todo mundo já aconteceu no mundo físico de entrar em uma loja e tentar passar o cartão, que não tem problema nenhum, tem limite, é um cartão que você utiliza todo dia, você tenta processar a compra e a compra não é autorizada. Aí todo mundo acha que é culpa do cartão, dá uma esfregadinha, tentar de novo e dá certo. E todo mundo acha, ah, desmanetizou, mas não é isso. É que, realmente, muitas vezes, as adquirentes, sem falar nada contra elas, mas elas ficam fora do ar. Elas dão um time-out, tem muito volume, a gente ainda tá evoluindo. Então, você, no mundo físico, você tá lá. Você tá vendo que ele tá processando o cartão, você vai ver realmente que ele vai passar o cartão duas vezes. Então, você não tem medo de tentar de novo. No e-commerce, você tem medo. O cliente já tem um pouco de medo em colocar os dados dele na internet. Quando passa o cartão e a venda for recusada por nenhum motivo relacionado ao cartão, vai ser muito mais difícil eu tentar de novo, muito mais. Porque eu vou falar, será que a venda foi realmente recusada? Eu não sei. Eu tenho medo. E se isso, então, for um problema do site, então? Eles vão dar a culpa no site. O site vai pegar, vai abaixar o índice de satisfação. Porque eles nunca vão dar a culpa pra adquirente. Eles nem sabem que existe adquirente, provavelmente. Então, isso é um grande problema. É, tentar de novo com o cliente no e-commerce é muito raro. E o e-commerce, esse time-out é muito mais frequente que vocês pensam. É, eu tô por dentro disso e é, às vezes, todo dia tem transações que dá time-out e dá pra um erro. É, então, isso é um dos grandes problemas da convenção de cartão de crédito. E outro problema que eu vejo com um cliente grande, que ele é muito pague, é o retorno não-corrente das adquirentes. Por quê? Porque muitas vezes vem o logista e fala, ó, Matheus, nessa transação eu recebi transação não atualizada, aqui eu recebi transação não permitida, aqui eu recebi problema em os dados do cartão, mas eu liguei pro cliente e pedi pra colocar todos os dados de novo e eram os mesmos dados, deu certo, mas eu não tô entendendo. Por quê? Por que se retorna esse código? Infelizmente, hoje em dia, é uma cadeia. Então, quem recusa ou toma uma compra é o banco emissor. Esse banco emissor vai dar uma justificativa pra bandeira, que vai repassar pra adquirente, que vai repassar pros gays pra esse banco adquirente. Hoje em dia, realmente, o retorno, eles retornam empiado pra qualquer coisa. Eles retornam, ah, os dados estão errados, mas muitas vezes não é. Se a gente pudesse saber um retorno preciso, se você soubesse, ah, que o erro foi estado insuficiente, você poderia ligar pro seu cliente e falar, ó, aqui a gente percebeu que essa compra é um recusado por saldo. Por favor, tenta de novo com outro cartão. Correto, Lidiane. Lidiane, se não for errado, você é um cliente da MUNDI. De qualquer forma, sim, podemos, só que nesse caso, a retentativa no timeout é uma retentativa, a gente fala de uma retentativa manual. Por quê? Se o timeout é entre adquirente e a bandeira, pode ter a retentativa, por exemplo, da MUNDIPAG. Se a termate é entre a MUNDIPAG e adquirente no fluxo, não vai dar certo a retentativa automática. Eu vou entrar nesse meio da retentativa mais tarde, Lidiane, porque ela conhece. De qualquer forma, não acontece porque tudo que é o timeout em si. Então, a MUNDIPAG é quando quebra a comunicação. Então, ela não pode ter uma retentativa se não teve a primeira comunicação. Eu, hoje em dia, eu fico analisando as transações do timeout e vejo pros clientes pra fazer uma retentativa manual ou retentativa. criar o pedido. O timeout, a retentativa funciona 100% pras transações não autorizadas. De qualquer forma, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe disso mais pra frente. É uma boa pergunta, Lidiane. Então, esse retorno da gente que estava falando, se a gente soubesse realmente o que aconteceu nessa transação, a gente poderia entregar ferramentas novas. Por exemplo, se você tem um problema que está tendo muito salvo suficiente, tem muitas ferramentas no mercado pra ajudar consumidores com limite baixo no cartão. Tipo, um monte de meios de pagamentos. A gente vai entrar mais no meio mais tarde. De qualquer forma, um dos problemas que eu reconheci é poucos cartões aceitos. Pouca de cliente consegue aceitar cartão de débito, cartões internacionais, não aceita valores em dólar. Então, muitas limitações. Muitas vezes, também, o direcionamento pra outra página não ajuda a conversão. Igual falei, tem muita desconfiança hoje em dia na internet. O cliente, quando vê uma página que não reconhece, fica um pouco com medo. E depois, esse aqui, a gente é um gateway. Depois, se quiser, eu entro um pouco no detalhe qual a diferença entre um gateway e um gateway de cliente. Com essa última frase, não estou querendo promover os gateways, viu? Tem vantagens, vantagens pra tudo. Porém, ilegal? Não. Não, Marcelo, não é ilegal. Por que eu falo isso? Se o cliente tem intenção de compra... Sim, desculpa, Pavate. Vou começar um pouquinho mais devagar. Vamos voltar na pergunta do Marcelo. Não é ilegal a porção reenvio. Por quê? Vamos supor que o consumidor tem uma intenção de compra e vai tentar efetuar uma compra. Se a compra não der certo, a gente retenta ela automaticamente, instantaneamente. É imperceptível ao consumidor. A gente não vai retentar ela num outro dia ou em outra hora. Isso é ilegal, porque, realmente, o consumidor não dá certo. Aí, o consumidor já fica na perspectiva que não vai dar certo a compra, não vai terminar o pedido. Então, essa é uma pergunta muito boa. Quando uma retentativa automática, instantânea, a gente só está tentando fazer a satisfação do cliente. Então, capturar o pedido, porque, naquele momento, ele está querendo comprar. Então, a gente retenta no mesmo instante. A gente tem um tempo de resposta mais rápido do mercado, que é 300 milissegundos. Claramente, se, no final do dia, eu achar uma transação não autorizada, que o cliente tentou dez vezes, e eu individuar o problema, eu vou ligar para o logista, para falar ao logista, esse cliente tentou finalizar conta, mas ele estava errando isso. Pergunta para ele, se ele quiser, a gente pode retentar ela. Aí, é uma outra questão. Quando eu falo retentativa automática, é no mesmo instante. Então, é por isso. De qualquer forma, aqui eu coloquei essa frase, subadquirentes recusar a compra. Por que eu falei isso? Provavelmente, vocês sabem como funciona a subadquirente. A subadquirente, ela é um intermediador. Então, ela, se você tiver um contato com ela, você não vai ter que contratar as adquirentes, que são Cielo, Redstone, GetNet e ela. Como é que o modelo de negócio é subadquirente? Eles vão ter uma... Então, sim, igreja, já vou entrar nesse detalhe com você. Só vou terminar esse tópico aqui da subadquirente. É uma solução muito boa. Tem muitas desvantagens, sob o meu ponto de vista. É que, hoje em dia, a subadquirente, ele tem uns contatos com as adquirentes. No modelo de negócio dele, é extremamente importante ser credenciado e ter um bom relacionamento com todas as adquirentes, para poder aceitar toda essa bandeira. Se um subadquirente receber muitos chargeback, e chargeback é quando um consumidor não reconhece uma compra na fatura. Liga pelo logista e fala, ó, não fui eu, eu quero meu dinheiro de volta. Se um subadquirente receber muitos chargeback, então, entre aspas, é descoberta e parênteses. Vocês sabem que o prejuízo do chargeback só fica pelo logista. Infelizmente, funciona assim hoje no Brasil. Então, é vocês que têm que se prevenir. Porém, o chargeback influencia também o assunto de cliente, porque tem as fias, a bandeira, tem a taxa de intercâmbio. Então, eles pedem dinheiro também. Se um assunto de cliente pode ser, por exemplo, as telas da vida, o mercado pago, receber muitos chargebacks, eles têm o risco de ser discredenciado pela Cielo, pela rede. Imagina ser discredenciado pela Cielo, vão poder acertar a Max. Então, eles recusam mais compras. Eles não permitem você gerenciar seu risco. Eles vão começar a recusar quando tem um mínimo risco e você vai ter uma conversão mais baixa. Por quê? Porque eles não podem riscar com você, entendeu? Eles não podem riscar de enviar e ter problemas com as coisas diferentes, porque sem elas eles não podem sobreviver. Por isso que eu falo, muitas vezes, a conversão baixa depende disso. Vocês vão ver que, normalmente, quando você utiliza uma suba de cliente, você tem uma conversão um pouco mais baixa de um gateway de pagamentos. Então, essas são as motivações que eu achei as razões mais prováveis de uma conversão baixa. de que você utiliza um gateway. A gente pode ter uma conversão baixa. Ah, e desculpa Jason. Jason, eu vou botar nessa dúvida. Muitas lojas ainda usam o check-out para o gateway, sem ter sábios de checkout transparente. Então, eu acredito que o check-out hoje deveria ser transparente. a gente tem dois tipos de integração normalmente, quando se utiliza um gateway. Uma integração via API, que a gente fala, via web service, quer dizer que a gente é completamente invisível, transparente, os lojistas nem vai ver o nosso nome. Ah tá, vou tentar começar mais devagar. Aqui eu estou com, parece tudo normal com a minha conexão, então espero que vai melhorando. Voltando no check-out, a gente tem normalmente os gateways, tem dois tipos de integrações, igual, por exemplo, para multipag. O check-out é uma integração mais simples, a gente aconselha para que tenha um lojista um pouco menor, que não tenha muito valor em transações e não quer desenvolver uma página para capturar transações, uma página segura, porque tem que ter sempre segurança. Então, o check-out transparente é uma página, você vem, a gente pode criar um iFrame, então um quadradinho que aparece no meio da sua página, para não criar desconfiança no cliente, sempre no mesmo sentido. É bom sempre manter o seu site visível. Esse é um problema super adquiriente, que você vem redirecionado. É verdade que hoje em dia a PagSeguro dá muita confiança, não estou falando isso, claro. Porém, as pessoas quando eu converso com elas falam, ah, onde você comprou? Ah, eu comprei na PagSeguro. Eles acabam lembrando mais da PagSeguro que do seu site. Enfim, o check-out é uma boa solução, é uma integração bem mais simples, porque você não vai desenvolver nada para capturar essas ações. E é transparente, é customizado, o nosso check-out é customizado. Se o tema da sua página é tudo em vermelho, porque seu logo é vermelho, o nosso check-out vai ser vermelho, para você. Mas vamos continuar. Ora, essa slide eu acredito ser muito importante, provavelmente uma das mais importantes. Espero que a conexão esteja boa, porque aqui é um um dos tópicos melhores, que é como aumentar a conversão. Em primeiro lugar, eu falei bastante sobre sobre adquirente, gateways e adquirentes. Igual eu falei, os gateways existem para criar uma integração única para todos os meios de pagamentos. Hoje em dia, eu nunca aconselho a integração direta. Por quê? Imagina você em uma loja e você quer ter cielo, stone e rede, para acertar todas as bandeiras. Você quer emitir boleto no Banco Itaú e no Banco Gradesco, porque você tem duas contas. E você quer transferência bancária com todos os bancos. Imagina você ter um desenvolvimento, pagar desenvolvedores para integrar com todo o mundo, com players, porque eu vou falar a verdade, os bancos, o foco deles não é vender no e-commerce. Eles são bancos. Adquirente, eles têm um volume muito alto de transação, eles não vão ficar atrás de lojistas menores. Então, a integração direta com eles é complicada, os manuais são complicados, eles vão ter atualizações que você vai ter que ficar atrás e vai ter que começar com eles, que eles existem para processar pagamentos, não para ajudar você a integrar com eles. Então, é muito complicado, eu nunca aconselho. Porém, sempre analisar o melhor fluxo para o seu modelo de negócios e todos os fornecedores. Tem vantagens e desvantagens. Realmente, a integração direta é a única vantagem que, provavelmente, é um pouquinho mais barato porque você não vai pagar um outro player. Mas, realmente, o dinheiro que você vai economizar nas transações é o dinheiro que você vai gastar para desenvolvimento e ficar atrás de atualizações. clientes. E, outra coisa, problema com transações, eu nunca aconselho entrar direto ou conversar com um adquirente ou banco, porque vocês sabem que um Ascielo, que tem 60% do mercado, 50% do mercado, eles têm um volume muito alto e ficar atrás de um pequeno lojista que teve um problema com a transação, eu vou te passar de uma linha para o outro, abrir um ticket e acaba sendo muito complicado. Então, a primeira dica, vê qual o melhor fornecedor para você. Quantas transações você tem por mês? Qual o seu ticket médio? Você tem perigo de fraude? Essas perguntas você tem que se pôr, entendeu? Você vai crescer? Você vai começar com pouco? Pode ser que, no início, você precisa de um fornecedor, tipo uma subadquirente, porque você tem poucas transações, e depois você precisa de um gateway ou vice-versa. Então, eu sempre aconselho pensar no seu modelo de negócio. Você sabe, você tem estimativas, entendeu? Então, pensa direito, analisa todos os fornecedores. Autonomia na gestão de riscos. O que eu notei aqui na Mundipag? É que muitas vendas são recusadas, porque, como eu falei antes, a gestão de risco fica na gestão, fica por conta dessa subadquirente, e eles vão recusar muitas compras. Você, por exemplo, com o gateway, com a Mundipag, você tem autonomia de direcionar só algumas transações na antifraude e outras não. Então, você pode criar regra. Cara, eu, por exemplo, acho que pedido até 50 reais, não quero colocar, analisar no antifraude. Então, envia só pedido de 50 reais para cima. Você vai ver, muitas vezes, a antifraude pode recusar, ele tem uma margem de erro, entendeu? Então, isso também pode influenciar a sua conversão. Então, você tenta sempre ser mais autônomo possível. Focar no Mercadual. Por que eu falo isso? Porque, igual depois, aqui nesse slide escrito Ferramentas, você tem que entender quem vai comprar no seu site. Você espera o quê? Classe C, o pessoal vai ter um limite baixo no cartão, oferece, por exemplo, pagamentos com múltiplos meios. Aqui na Mundipag, essa ferramenta, a gente chama de multi-meios de pagamentos. Com essa ferramenta, você pode concluir uma compra com um, dois, três, quatro cartões, mais boleto, mais débito, tudo junto. Então, eu, por exemplo, vamos supor, eu tenho 18 anos, eu não tenho dinheiro na minha conta, eu quero fazer uma compra grande, eu passo um pouquinho na minha, no meu cartão, um pouquinho no cartão do meu pai, um pouquinho no cartão da minha avó, entendeu? Isso ajuda, muitas vezes ajuda. Ou, por exemplo, você tem um site de ingressos, tá? Então, você tem que reservar o assento. Vamos colocar um exemplo, o ingresso do estádio. Você tem que reservar o assento no Maracanã. O site vai te dar mais ou menos 15 minutos para você efetuar a compra inteira. Por quê? Porque você não pode deixar bloqueado aquele lugar, porque outra pessoa tem que ter a possibilidade de poder comprar ele depois um pouquinho. Então, eles têm 15 minutos para acabar a sessão. Por exemplo, se você oferecer a ferramenta compra com um clique, você vai ver que vai ser muito mais difícil inspirar a sessão. Por quê? Você já grava os dados do cartão, a Monipag oferece isso. A gente, a gente é PCI, a gente grava os dados do cartão. Quando o cliente volta no seu site para comprar, a sua compra vai estar. Feliz a sua compra com um clique. Aí vai ser muito mais rápido, vai ser muito difícil, muito mais difícil ele deixar o carrinho de compra e não vai ter risco de time-out na sessão da página. Então, pensa, qual é o seu melhor negócio? Qual é o seu mercadual? Utilize todas as ferramentas que existem. E outra coisa, trabalhar com mais adquirentes. A gente é um Gators, com a gente, você pode entregar com todo adquirente que você quer. Um adquirente no e-commerce não tem piso mínimo, não tem mensalidade, não tem taxa de eleição, não tem taxa de cancelamento. Sempre tenta ter mais adquirente possível. Por quê? Porque assim, se der time mais um, a gente retenta em a outra. Entendeu? Se uma ficou indisponível, você pode acertar mais cartões, mais bandeiras. Enfim, sempre melhor ter mais opção sobre esse ponto de vista. Então, essas são as dicas que eu posso dar hoje em dia. Analise seu fluxo, seu mercadual, trabalhe com mais adquirentes e escolhe as ferramentas melhores para o seu modelo de negócios. Então, vamos dizer um pouco mais da Mundipag, a gente tem dez minutinhos ainda. E a gente é um gueto de pagamentos, a gente faz integração com todos os adquirentes, todos os bancos e os débito online. A nossa missão, hoje em dia, é elevar essa conversão dos pagamentos online. Eu fico o dia inteiro analisando a média da Mundipag, a média dos seus clientes e vendo, ó, a nossa média hoje em dia é 85%. Se vocês lembram da primeira slide, o nome das primeiras slides, no Brasil é 70%. Nos Estados Unidos é 92%. A Mundipag, a média deles é 85%. A gente tem casos de até 95%, 96%. Mas também tem casos de 77%, 76%. Então, claramente, vai depender muito também da sua loja. A gente tem vários quesitos de sucesso. Por exemplo, no VTX Day, agora no evento, a gente trouxe a ClickBus. Com a gente, eles recuperam 140 mil por mês, mais ou menos. A gente aumentou a conversão deles de 85% até 87,17%. É 2% a mais por mês. Por uma loja, por um lojista que tem um TPB, um faturamento médio mensal muito alto, é muita coisa, ainda mais por quê? É transação que seria perdida e imagina essa situação do cliente, que ele tem tudo para dar certo e não consegue por causa de ineficiência na cadeia de pagamentos. Então, a gente desenvolveu essa integração em ferramentas que focam em aumentar a conversão. Vocês vêem aqui essa slide, só para mostrar um pouco todos os pay do mercado. E eu quero falar um pouco sobre nossas ferramentas. A Lidiane, ela conhece. Eu já um pouco falei sobre a retentativa. Esse é o principal diferencial da Mundipag. A retentativa é une e multiadquirente. A gente, quando recebe uma transação recusada, não autorizada pelo Banco Bissô, a gente retenta ela na mesma adquirente até três vezes. Não mais para não criar problema com as adquirentes. Se não der certo, a gente retenta ela nas outras adquirentes cadastradas. Essa operação é em 300 milisegundos. Imperceptível ao consumidor. E também a gente não cobra essa retentativa. Agora a gente vai entrar no método da Mundipag. Se você quiser mais informações, eu posso deixar os meus contatos. Enfim, a gente consegue recuperar, e esse é um dado que eu extraio relatório todo dia, a gente consegue recuperar o 15% das transações não autorizadas. O 15% é um valor muito alto. É por isso que a gente consegue aumentar até 20% a mais a conversão de pagamento dos nossos clientes. E a gente tem vários cases. Também o C4H conseguimos aumentar muito. A B2W também conseguiu aumentar muito. Tem alguns casos que a gente realmente teve uma recuperação muito alta. Além disso, a gente oferece também compra com clique, igual eu falei. Foca no seu mercado-alvo. Foca no seu modelo de negócio. Se você pensa que você precisa de uma compra rápida, coloca a compra com clique. A gente chama de stand-by. Você pensa que os seus clientes têm um limite baixo de cartão, no seu mercado-alvo, coloca muitos meios de pagamentos. A gente oferece a recorrência. Por exemplo, se você trabalha com assinatura, é muito melhor que almoça em recorrência automática. Por quê? Porque a gente grava o cartão e a gente já fica sacando todo mês ou toda semana, dependendo do seu modelo de assinatura. Por quê? Porque assim você não tem o risco de arrumar, de o cara voltar e repetir a compra novamente. E também você gerencia tudo automaticamente. E também a gente tem um anti-croud integrado. A gente tem o split de transações. A gente tem o check-out transparente. Essas são as funcionalidades que a gente ajuda a aumentar a conversão. A gente colocou anti-croud também porque a gente tem uma boa relação com a cliente. que aconteceu e a gente fica analisando muito as transações recusadas por eles. A gente tenta aumentar o índice de aprovação. Então, hoje em dia, a Modipag nasce com o nosso foco. A gente tem uma equipe que fica analisando transações. A gente luta todo dia, ligando para as clientes, entendendo qual foi o problema de cada transação. A gente quer saber, a gente quer descobrir. Por que não foi autorizado? O que aconteceu? Por que não foi permitido? Muitas vezes... Por exemplo, a diferença entre transação não permitida e transação não autorizada. Muitas vezes eu descobri, ao longo da minha experiência, que uma transação permitida pode ser uma transação permitida, não é permitida ao portador. Não é um problema relacionado ao cartão. Por exemplo, limite, saldo, credo de seis, cupom ou dados errados. Mas, por exemplo, você que teve um excesso de uso do cartão na internet, aí o banco fala, Paulo, não é comum, você já tentou comprar seis vezes na internet hoje, transação não permitida. Pode ser que, se você tentar, eu estou a compra em um POS, dá certo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tentar focar em qual os retornos, qual o problema, como é que a gente pode recuperar transações. E isso ajuda o Modipag muito a aumentar a conversão. Esse é o nosso foco. A gente cobra somente por transação autorizada. Não há porcentagem em cima da venda. A gente cobra em uma taxa fixa. São centavos por transação. Nosso foco é autorizado. Se a Modipag tivesse muitas transações não autorizadas, só não autorizadas, a gente não iria assistir no mercado. Por isso que... Eu estou falando isso só para mostrar quanto a gente realmente acredita nisso. A gente acredita que um dia a gente pode aumentar o número de pagamentos de todo mundo. Por isso que a gente tem uma conversão de 35%. Muito melhor que a média brasileira. E acredito que a gente vai conseguir aumentar. Um dia a gente vai chegar a 90%. Hoje em dia, a Amazon tem 97%. Entendeu? Não pode ser somente problema relacionado a limite ou problema do comprador. Tem ineficiência na cadeia de pagamentos. Entendeu? Com certeza, a gente pode chegar a 90% um dia. Só a gente recuperou em 2014, 87,5 milhões. Acredito que esse número fala muita coisa. Quando a gente fala recuperamos, é especialmente com a retentativa. Então, a nossa principal diferencial, que é a retentativa Unimult de cliente, que é a retentativa automática da transação recusada, conseguiu 87,5 milhões. Isso, realmente, eu acredito que é um grande número e demonstra quanto, muitas vezes, uma transação não atualizada por motivo relacionado às adquirentes, à disponibilidade e à time-out e à ineficiência da conexão. Então, realmente, a gente acredita nas nossas ferramentas. Igual falei, a gente tem vários critérios de sucesso. Esse aqui é só um pouco dos nossos clientes. Não vou entrar no MED e mostrar cliente da Mundipag, enfim. É só para demonstrar, porque acredito que isso dá credibilidade. Porque mostra que a gente aplica essas boas práticas, essas inovações com clientes importantes no mercado brasileiro. Então, acredito que seja isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Eu realmente agradeço muito a atenção. Desculpa pelo sotaque. Espero que vocês conseguiram entender todas as palavras que eu falei. Eu gosto muito aqui do e-commerce brasileiro. Eu acredito que a gente pode crescer muito e pode ser melhorado muito. Com a ajuda de lojistas, fornecedores, a gente pode realmente melhorar a conversão de vocês. E não a conversão de pessoas que vêm visitar o site, mas de pessoas que conseguem processar a compra. Obrigado, Blazer. Então, é isso. Eu vou escrever aqui no chat meu e-mail. Porque acredito que se vocês quiserem ainda trocar alguns assuntos comigo, ou vocês quiserem saber as fontes que eu utilizei, seja justo eu passar para vocês. Achei que a gente tinha colocado as referências no final da apresentação, mas não coloquei. Mas eu tenho todos os... Então, eu vou colocar aqui. Eu mandei para todo mundo. Esse aqui é o meu e-mail. Eu fico aberto para... Sim, claro, Elison. A gente já tem um módulo pronto. A gente já tem um módulo magento pronto. A gente também tem já todas as SDKs dos desenvolvedores, não bibliotecas. Aí a nossa integração é bem simples. Não. A gente, quando você fala loja integrada, acredito que seja o produto da Cielo, certo? A gente integra só com websites. Mas é a gente que entrega. Então, por exemplo, você liga para os adquirentes, fala... Eu quero ativar o produto webservice. Você passa o seu número de estabelecimento para a gente, a chave de acesso e a gente faz o resto. Não precisa se preocupar mais de nada. Não é Cielo. A gente... Ah, então eu acredito que você fala loja integrada, que é a plataforma mesmo. Então, é... Obrigado, obrigado. Enquanto a plataforma... A gente entrega com muitas plataformas e muito ERP. Se essa plataforma em si, a sua, não tiver integração com a Mundo, a gente auxilia, a gente destaca um técnico para ajudar na integração. Fico muito feliz que vocês gostaram, viu? Já estão me considerando um pouco brasileiros, sou sincero. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Realmente foi muito bom para mim. Eu estava com medo de não ter muita credibilidade. Espero que vocês gostarem. Não sei se tem um jeito de vocês baixarem essas slides, mas é só escrever no e-mail que eu mando para vocês. Então, muito obrigado a todos. Agradeço a Maria Clara, da eCommerce Brasil. Realmente foi muito legal essa oportunidade. Então, acho que podemos concluir. Então, ótimo. Sentiu mais dúvidas, mais perguntas. Muito obrigado. Vamos concluir aqui. Tchau. 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 Tchau.